Aplausos 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 ... , , , ,, ,, ,, , ,, ,, ,, ,, , A CIDADE NO BRASIL 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 ALTRAORD ALTRAORD LAR A EEEEEE BASIL BASIL Boa dia! Boa dia! Boa dia! . 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 Vamos! 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 E aí E aí Jum-serve Boom O que é isso? Um abraço para o presidente Luthor. Com dário, talão, talão. E o time do time. 11.10 Nau, segundo, Arnaysa Ornaysa O meu gol O gol é? O gol é, Nidia Boa! 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 Nice work! 13 to the oven 7 for the pool smashers, San Domingo! Can Caduce! Ah! 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 Oh! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL 13, 13, 13 13, 13 13 15 15 15 15 16 16 16 16 16 17 18 18 19 19 20 14 20 Now it's the ring, D-Man! Woo! 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 Ajuda! 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 O Survivor! Ajuda- 14, 2016 Certificate El Choco Mucho, Isa Munde 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 6, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 8, 9, 10 Go! 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 Let's go, 3 of the line! Let's go! Very sharp, 3 of the line! Thank you, everyone! Thank you, everyone! Paolo! Let's go! 18-15! Roger! Oh, wow! Woo! Woo! We can't help you! He's up for the run! Thank you! And he is up for the run! He is up for the run! O que é isso? Go! 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 Ayo! 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 Grabe nga ba ako ni... Pumigai? Ayo! 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 Ika palakpalak? Ika palakpalak? Ika palakpalak? Obrigado. 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 Maravilha Sola 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 É muito legal! O que é o melhor? Ria Jalena! O que é o melhor! O que é o melhor? O melhor! O melhor! O que é isso? 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 Obrigado.